Olá, bem-vindos ao meu canal. Me chamo Vivian Pouso, sou brasileira, moro há 27 anos na Alemanha. Estou muito feliz de estar aqui, conectado com você, energeticamente através da Alemanha, desenvolvendo assim a minha mediunidade. Estou aqui semanalmente com a minha mentora Dona Sete Saias, trazendo mensagens para você, que com certeza vai fazer muita diferença na sua vida, no seu dia a dia, porque muitas vezes a gente está realmente precisando de uma palavra franca, uma palavra de motivação, e você de repente cai aqui de paraquedas nesse vídeo e a mensagem é para você. No final do vídeo eu vou fazer uma retirada de uma carta, a qual nós juntos vamos identificar se essa mensagem é para você. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o tão almejado sucesso. Ou a gente pode falar também do objetivo, da meta que a gente tem, que a gente coloca uma meta de vida na vida da gente, ou um objetivo, né? Aquele sucesso, que é chegar ali naquele objetivo, né? Como chegar com muito êxito nesse objetivo, com muita alegria, com muita satisfação, sem dor, sem sofrimento. Gente, eu ouvi uma mensagem de um grande sábio, eu não me recordo o nome dele mais, mas eu ouvi essa mensagem no Instagram, essa mensagem eu ouvi ela hoje. Aquilo caiu para mim assim como uma luva, eu achei maravilhoso. E como eu sou uma pessoa que eu adoro compartilhar com você aquilo que me enriquece, claro, induzida por essa energia maravilhosa que está, que é agora do meu lado, porque eu nada faço sem a permissão do espiritual do meu lado, né? Porque eu tenho essa grande mentora, Dona Sete Saia, muito presente na minha vida, graças a Deus. Então eu sei que ela me direciona. E eu sou uma pessoa que eu não sigo muitas pessoas no Instagram. Eu deixei de fazer isso há pouco tempo, porque eu ando muito ocupada com todos os meus projetos e acaba distraindo a gente. Mas hoje eu decidi seguir uma pessoa e tinha um rapaz lá que trouxe uma mensagem, né, terceirizada, porque ele também ouviu isso. Leu em algum livro sobre essa pessoa, que eu não sei dizer para vocês quem foi, que foi o seguinte. O sucesso não é você alcançar a meta, né? Você dizer, ai, eu quero muito aquela casa, eu quero demais aquele emprego, eu quero muito fazer aquela viagem. O sucesso não é quando você tem a chave da sua casa, você começa a trabalhar, você está ali fazendo a sua viagem. O sucesso é a jornada, é a caminhada até você chegar ao seu objetivo, a sua meta. Eu sei que muitas pessoas podem não entender isso assim a princípio, mas raciocina comigo. Se você é uma pessoa dedicada, uma pessoa que se esforça para alcançar os seus objetivos na vida, as suas metas, para ter sucesso e êxito naquilo que você está buscando, você se dedica de corpo e alma para aquilo. Você já parou aquelas pessoas que tudo quer na vida, mas nada faz para conseguir? Fica em casa esperando acontecer uma mágica, ai eu quero ser cantor, mas não abre nem a boca para terminar a ser cantor, né? Tem muito disso, se você for observar ao seu redor, tem inúmeras pessoas perto da gente que quer muito algo, mas não se esforça para tal. Está acima do peso, muito infeliz, toda hora olhando na frente do espelho, mas não toma a iniciativa, a decisão de fazer algo para mudar aquilo. Não pratica esporte, come demais, tem hábitos de vida que não são saudáveis, que vai dificultar isso cada vez mais. Mas se você é uma pessoa, não, eu vou passar naquele exame, você senta ali com garra, com força, estuda. Gente, você quer prazer maior do que esse? Toda meta de vida que a gente tem, a gente tem que trabalhar para ela. Em todos os casos, você vai ter sempre desafios para chegar àquela meta, porque se não tiver também, não tem ensinamento, o que você vai aprender com aquilo? Eu, por exemplo, ando me ensinando coisas que eu jamais na minha vida imaginei que eu fosse precisar ou aprender. O que ocorre? Eu tenho inúmeros desafios no meu dia a dia por causa dessas coisas, mas eu estou ali mordendo na maçã azeda. Por que ela é azeda? Porque é algo que eu estou começando agora, eu não sabia disso antes, estou sabendo agora e estou fazendo. Mas eu estou ali persistente. Aí eu consigo, com inúmeras dificuldades. A sensação de êxito que eu tenho por eu ter conseguido é maravilhosa, mas o processo de aprendizado é muito melhor, porque é o que fica gravado no meu inconsciente, na minha mente. Ao ponto de eu ter condições de passar essa informação para uma outra pessoa. Então, para você chegar à sua meta e ser feliz com a sua meta, você tem que desfrutar da caminhada para você chegar lá. Porque não adianta você estar aí com um objetivo, com uma meta de vida, querendo muito o sucesso. Se você não tiver capacidade de já estar feliz agora, sentindo satisfação por estar nessa caminhada. Eu agradeço todos os dias a Deus, em primeiro lugar, e as entidades, os meus mentores, pela oportunidade de estar fazendo o que eu estou fazendo. É fácil? Não. Mas quando eu chegar lá na frente e olhar para trás, uau, você deu conta de tudo isso? Eu vou relembrar dos altos e baixos que eu tive, das dificuldades que eu tive. E vou chegar tranquilamente na minha meta e vou desfrutar daquela abundância de sucesso e de sabedoria, porque toda caminhada te ensina muito. Então, o que eu quero que vocês fazem com essa reflexão de hoje é não se desesperar pela jornada, pela chamada luta dura. Não tem que ser dura. Agradece. Agradece por você ter a oportunidade de ter uma meta na sua vida. Imagina, tem pessoas que não tem perspectiva de vida, não tem metas, não tem sentido a vida. Vive por viver hoje, amanhã acorda, arruma um emprego ali, vai, ganha, gasta, paga as continhas, tudo não tem meta. E um ser humano sem meta não é um ser realizado. Um casamento, por exemplo, um relacionamento, ele funciona muito melhor e é muito mais firme quando o casal tem projetos juntos, metas de vida juntos. Eu não estou dizendo que vocês têm que trabalhar juntos, que você tem que fazer a mesma coisa que o seu parceiro. Você pode ser jogador de futebol e ela pode ser balconista de loja. Ele tem espaço, o mundo dele, você respeita, ele te respeita, mas vocês criam projetos juntos. Que seja ir, sei lá, fazer aquela viagem. Que seja ter um filho, que seja visitar um parente que você não vê há muito tempo. Uma coisa que vai trazer alegria para os dois, comprar algo que vocês almejam, ou lá no futuro fazer alguma coisa juntos. E trabalhar em cima desse projeto, não existe cola maior para firmar um relacionamento do que isso. Porque o relacionamento com o tempo, eu não vou falar que ele esfria, mas certas coisas não são tão mais importantes. A paixão ofegante, aquele fogo, não é tão importante. Você quer uma pessoa a qual você pode compartilhar de um tempo de qualidade. E isso faz parte do dia a dia das pessoas, né? Isso é muito normal. Então o que eu quero dizer para vocês, que a meta de vida, objetivos, é o alistir da nossa vida. Isso é muito importante. Mas se você estraga essa caminhada, ansiosa, ansiosa, nervosa, xingando o tempo todo que tem que fazer isso, aquilo. Claro, gente, a gente acorda de manhã, começa a trabalhar naquele projeto. As coisas dão um pouco errado, a gente tende a desanimar um pouco, mas muda essa vibração. Isso pode até ocorrer, porque nós somos seres humanos e estamos aqui para aprender. Faz clique na cabeça e agradece. Pensa na sua caminhada. Porque se você não tiver uma pedrinha no caminho, pode ter certeza que você não vai valorizar. Nós mulheres, por exemplo, apaixonadas por sapatos e bolsa. Você almeja tanto uma bolsa, tanto um sapato. O que ocorre quando você compra essa bolsa, você ganha ela de presente? Você fica muito feliz, você usa aquela bolsa com paixão, mas fica entre nós. Quanto tempo que dura isso? Você vai ficar orgulhosa de ter sua bolsinha ali? Mas você vai ficar aí uma semana, um mês, um ano, todo dia olhando para a bolsa e feliz da vida que você ganhou ela? Não, gente. Então aquela vontade gostosa, aquele desejo, aquele sonho de obter aquela bolsa, que foi o gostoso de tudo. Então pensem sobre isso. Se apaixone pela caminhada de você conquistar aquilo que você tanto quer. Que seja aquele homem maravilhoso, que seja aquele emprego, aquele carro, aquela casa, não importa. Se apaixone pela caminhada, quando você chegar lá na frente, você vai ver que a sua felicidade vai ser um grande sucesso. Agora vamos tirar uma cartinha, vamos ver se ela vai encaixar na sua vida e nós vamos descobrir isso junto. Eu vou falar da minha perspectiva, o significado dessa carta, vou ler para você, para você ter esse conhecimento. E você vai raciocinar, se cabe na sua situação no momento. Vamos lá? Tenha fé, porque assim pode sair uma mensagem para você. Infelizmente, a carta que saiu não é uma carta positiva, tá? Perigos e dificuldades. Perigo, eu digo assim, dificuldades na vida, no dia a dia. Eu vou ler para você o significado dessa carta e vamos ver aonde que ela pode encaixar para você, ou se ela pode encaixar para você. A carta de número 20. Vamos lá? Conhecimento é poder. Então, de repente, você é uma pessoa que gosta, que lê em carta para você, mas não tem o conhecimento. Eu não estou aqui para ensinar você, mas vou te falar com transparência, tá? Do meu ponto de vista e o significado que essa pessoa, né? Que, com certeza, direcionada por uma entidade, colocou o significado dessa carta. Então, vamos lá? Carta de número 20. O que ela diz aqui? Perigo ou dificuldade no caminho. Essa carta é uma carta densa, como eu disse, não é uma carta positiva, é uma carta super negativa, que pode indicar perigo na vida da pessoa. A carta é um alerta, pode ser também que são pensamentos negativos, escuta bem. Pode ser também pensamentos negativos que estejam insinuando para deter a sua vitória. Olha como que a espiritualidade é maravilhosa. Vocês viram embaralhando, viram a carta, olha como a carta bateu com o tema de hoje. Os pensamentos negativos sabotadores do extra e da vitória. Ela também pode ser dizer para a pessoa, no caso, para a pessoa ter certos cuidados, né? Que você tenha mais cuidados na área de segurança. Segurança física também, pode ser também. Digamos que você é uma pessoa que trabalha à noite, você é taxista, você pega condução à noite, tá, tipo, para chegar em casa. Então, também pode ser um alerta para você ter mais cuidado físico mesmo, né? Material. Indica também vulnerabilidade, né? Que a pessoa está sendo vulnerável no aspecto de vida. Como que está aí a sua energia, os seus pensamentos. Você está aí no mundo vivendo por viver, né? Você acha que a vida é só isso aqui, né? Só o material. Você é uma pessoa espiritualizada. A vulnerabilidade é uma palavra extremamente ampla, que você sabe. Pensa se você está sendo vulnerável, né? Porque uma pessoa vulnerável, ela capita mais as coisas negativas. Então, uma pessoa mais centrada, acontece menos. E também para você ficar atento, atenta aos perigos do dia a dia. Gente, pode ser que você passe aí, né? Não é brincadeira o que eu estou falando. Passe aí no matinho, todo dia. E não toma cuidado. Pode ter uma cobra ali que pode te picar, no sentido da palavra. Não é palhaçada o que eu estou fazendo aqui, onde eu morava em Minas Gerais. Eu saía muito com a minha mãe, passava em caminhos assim. Eu via muito a cobra, entendeu? Pode ser que você, às vezes, anda pela rua com o celular na mão. Não presta atenção. Vai atravessar a rua, não olha direito. Está aqui com o celular na mão. Isso ocorre demais no dia a dia. Aqui na Alemanha também isso ocorre muito. Então, assim, é uma carta que quer te prevenir do perigo. Então, olha toda a sua situação na vida, olha os seus pensamentos, que pode não ser algo físico, mas pode ser os seus pensamentos que talvez não estejam alinhados, te atrapalhando e que pode te colocar em perigo de alguma forma. Perigo de perder algo, perigo de perder alguém, perigo de algo não dar certo, porque a gente é co-criador. Se você está com um pensamento super negativo, pode ser que você atrapalhe alguma coisa na sua vida. Então, é essa mensagem que eu tinha hoje para passar para vocês. Foi uma mensagem forte, maravilhosa. Vocês viram que a carta veio, caiu maravilhosamente bem. Ouça novamente. Vê se encaixa na sua vida. Se não, melhor se proteja, reze, se conecta ao sagrado. E peça sempre proteção ao seu guia espiritual, ao seu anjo da guarda, para te dar livramento, direcionamento, para direcionar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas palavras, as suas ações, para você viver sem perigo. Faça isso diariamente. Até a próxima semana. Tchau.